Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo, um vídeo mostrando todas as sombras que eu tenho. Não são tantas assim, eu acho, mas eu quis mostrar porque tem umas sombras bem legais e porque eu quero começar a introduzir alguns vídeos de maquiagem, então para vocês já saberem mais ou menos as que eu tenho e para a gente trocar ideia mesmo sobre elas. Eu tenho aqui três paletas de sombra e três sombras unitárias. Eu vou começar pelas paletas. A paleta mais nova que eu tenho é essa aqui da Mariana Saad, a de nove sombras e a de doze é muito linda também, mas eu acho que é porque eu não tenho necessidade de ter. Pode ser que eu tenha em algum momento e parei língua, assim, porque a minha irmã tem e eu fico babando, sabe? Mas por enquanto eu não quis comprar e essa aqui é recente, então eu falei, ah, para que comprar duas de uma vez? Porque eu não uso sombra no dia a dia, sabe? Então dura demais para mim. Essa da Mariana Saad, a maioria já deve conhecer mais ou menos porque ela é mais acessível. Ela, a minha foi acho que R$79,90, deixa eu olhar aqui. Tem aqui no papelzinho dela. R$71,90 foi na Ria Chuelo, que a minha irmã comprou para mim. E ela tem essas nove cores super bonitas aqui. A gente fazia um swatch. E elas são super macias. pigmentadas. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo? Eu, para fazer swatch, né? É uma tristeza. Mas essa tem com um brilhinho, que é essa Dust. Ela é bem bonita. Essa Pumpkin, que você pode passar no côncavo. Fica super bonita e esfuma junto com essa, que é a Dark Brown. Super, assim, naqueles tons mais terrosos, que estão usando bastante. Aí, deixa eu tentar fazer um swatch no braço, que aí dá para ver depois. É melhor, né? Tá vendo? Eu não sei se vai pegar o brilho aí. Mas aí, eu trouxe um paninho aqui para limpar a mão, para mostrar todas para vocês, na medida do possível. Ah, e tem aqui também a Crystal Cranberry e Wine. Eu vi que tem muita gente criticando, porque é tudo em inglês, né? E ela é brasileira e tudo mais. Mas, sei lá. Crystal, ela é ótima para fazer um... Iluminar aqui na sobrancelha. E essas, para fazer essas duas com um tom de rosa. Nossa, olha a pigmentação dela, gente. Eu usei no meu aniversário. É surreal essa daqui. Essa é a Cranberry, que é aquela do meio. Sério, essa paleta é muito bonita. A Cranberry é essa, que eu achei a mais pigmentada. Muito bonita mesmo. Aí, tem também a Gold, Soft Brown e a Black. Que são, digamos que um pouco mais comuns, que a gente encontra em outras paletas. Mas que super completaram essa paleta aqui. Então, Gold. Soft Brown, marronzinho que todo mundo precisa ter. E, não! Essa sombra preta eu não tinha usado ainda. Não usei, né? Só estou fazendo suor. Gente, chocada. Essa paleta é muito, 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 muito bonita. Versátil, assim. São sombras... Igual eu falei, essas de baixo são mais comuns. Mas a pigmentação delas é diferente, sabe? E as que eu mais gostei foram essas duas aqui. Na verdade, essas quatro aqui, tá vendo? Pra fazer uma maquiagem e essa pra fazer outra maquiagem. Maravilhosa essa paleta. Quero usar mais. Eu usei pouquíssimas vezes. Eu acho que eu usei umas duas ou três. Mas é porque eu não saio tanto à noite. Mas... E que eu acho demais, assim. Usar sombra desse jeito no dia a dia. Aí eu tenho uma naked, né, gente? Quem lembra que as naked reinavam no YouTube? Eu demorei a ter a minha. Eu tive ela em 2015. Quando eu já estava ficando meio batido. Mas é porque eu sempre quis ter. E eu sempre quis usar um. Porque combina mais comigo, assim. As cores e tal. E ela, tá vendo? É só marrom. Marrom que tem ali na paleta da Mariana Saad. Essa aqui que também está afundada. Que também tem na paleta da Mariana Saad. São as que eu mais uso. Eu vou fazer um pote mais rápido delas. Mas é porque... O que que acontece? Elas são todas sombras, assim, parecidas, sabe? Uma com a outra. E olha... Olha a diferença de pigmentação. Da paleta da Mariana Saad pra essa. E essa paleta é, assim, duzentos e tantos reais. Então, eu não compraria hoje em dia, assim. Eu prefiro muito mais a da Mari e tal. Não tô nem enxergando onde eu fiz sorte. Tá vendo? Ai... É, eu acho meio sem graça essa paleta. Tem até um bom tempo que eu não uso a minha. Porque... Gente, tem sombra aqui que eu não duvido. Eu acho que eu nunca usei essas aqui. Começa a pigmentar no final, tá vendo? Mas, assim, não foi nada que super me chamou a atenção. Vou ter precisado de um banho de novo, né? Quando eu terminar esse vídeo. Mas nada, assim, extraordinário, sabe? Nossa, eu preciso dessa paleta. E essas três últimas. Esse azul é bem bonito. Eu já usei, mas... Nada demais. Ó. Qual que vocês preferem? Eu prefiro essa. E é mais barata. E aí, são essas paletas maiores, assim, que eu tenho. Aí eu tenho um duozinho aqui. Que são dessas sombras que eu amo. Da MAC. Que eu comprei na viagem pra Foz do Iguaçu. E no Dutch Free da Argentina. De Puerto Iguaçu. Sombras que eu sempre quis. Essa... Agora eu não tenho certeza. Mas se eu não me engano. Porque não dá pra ler, né? É a Embark. E essa é a Swiss Chocolate. Chocolate suíço. Que eu sempre quis esse tom de marrom. Eu amo sombra marrom. E é um som... Um som. Um tom mais quente. E essa aqui... Essas duas juntas. Nossa. Fica uma maquiagem muito bonita. Eu quero trazer maquiagens com esses tons aqui também. Eu só fico com medo, né? Dos julgamentos. Porque eu não sou maquiadora. Mas eu gosto de maquiar. Mas dá pra ver? Mas elas têm brilho. Tá vendo? Dá pra ver um brilho dessa. E essa aqui é realmente um tom de chocolate. Então eu gosto bastante. E aí eu tenho três sombrinhas aqui separadas. A mais famosa de todas na minha vida. Quem me conhece sabe que eu amo. É a Solstice da Urban Decay. Que inclusive na paleta da Marissage de 12 sombras. Eu acho que chama Electric. Uma super parecida com essa. Porque é furta cor também. Sério, se eu fosse pra eu escolher uma sombra de todas essas que eu tô mostrando, eu escolho essa. Porque ela fica muito bonita. Você olha pra ela, o fundo dela é marrom. Mas ela vai oscilando pro verde por causa do brilho, sabe? Então fica surreal. Vou passar aqui assim. Tá vendo? Olha. Gente, é surreal o brilho dessa sombra. E eu sei que várias outras. Uma super famosa é a Space Cowboy. E é bem parecida também. Aí tem essa aqui velhinha. Mas tá no final, mas eu não consigo acabar. Que é color tattoo da Maybelline. Eu não vou conseguir fazer swatch, eu acho. Porque minha unha tá grande. Ela tá meio seca. Não dá pra fazer swatch. Mas é um tom de marrom que... Ela é uma sombra cremosa. Então ela fica com um aspecto mais assim molhado no rosto. No olho, mas ela tá seca. Mas dá esse efeito bonito. Eu gosto bastante dela, mas tem um bom tempo que eu não uso. Tanto é que ela tá seca. Mas é um tom de marrom. É porque... Só no início que eu consegui usar. Porque minha unha é grande, né? Mas é uma sombra super bonita também. E por último, essa sombra maravilhosa. Que na verdade não é uma sombra. É um pigmento prensado. Da MPA Cosmetics. Que é a Prismática. Eu comprei essa sombra por causa da Julia Tedesco. A Julia acho que nem usa essa sombra mais. E eu uso, na verdade, um pigmento, né? Eu faço, tipo assim, um olho marrom. Só com uma sombra, só um olho marrom. E vinho com ela por cima. Vocês vão ver. Olha isso, a mágica. Só fiz isso. E olha o tanto que pegou. E aí, ela... Fica com esse ponto de brilho no olho. Tá vendo? Fica lindo. Só que são grânulos. São bem grossinhos. Então, por exemplo, eu tenho a pálpebra gordinha. Tá vendo? Fica um excessinho. Eu sou chata com isso, né? Porque às vezes nem repararam, mas eu reparo. Meu olho é mais gordinho. Então, ela dá uma acumulada em mim. Mas, mesmo assim, eu uso e tal. Porque fica muito bonita. Mas, tem que passar pouco e espalhar, porque senão fica uma camada grossa nos olhos e, como eu tenho essa pálpebra, assim, mais gordinha, fica grudando, assim, no côncavo. Mas são essas as sombras que eu tenho. Tentei fazer swatch de todas. Aquela da Maybelline não deu, porque ela tá muito dura, mas eu quero usar ela numa maquiagem depois. E aí, tem aqui a paleta da Mari Saad, as duas sombrinhas da MAC que eu tenho e as da Urban Decay. São sombras bonitas, mas eu acho que, assim, as sombras que a gente tem visto hoje no mercado brasileiro não pedem pra da Urban Decay. E também, se você quer comprar uma paleta cara, acho que tem outras aí da Too Faced, da Huda Beauty, tem outras aí que estão bombando muito mais do que as Naked. Eles até lançaram, se eu não me engano, uma nova Naked, mas nem me interessei. Quero usar ela mais, porque, né, é uma paleta cara, mas não sei, não é tão meu estilo, assim, algumas cores. Por isso que essa paleta eu quis, porque todas as cores eu amei. Porque sombra marrom, quem não ama, um pretinho também, sombra rosa tá super em alta. Isso pro carnaval aqui dá pra fazer muita maquiagem, só que eu não gosto muito de carnaval, então eu nem sei fazer maquiagem para o carnaval. Mas são essas as sombras que eu tenho. Não pretendo comprar nenhuma sombra por agora, porque eu nem uso tanto, assim. Mas é isso, me contem se vocês têm alguma dessas sombras, ou quais vocês gostariam de ter, me deem sugestões de vídeos. E é isso, um super beijo, se inscrevam no canal, deixem like e até o próximo. Tchau!